As folhas do ginkabiloba em forma de leque Por trás também são muito bonitas E aparecem já uns botões que vão dar umas flores Aqui uns tempos, mais no final do verão São estas que ficam todas amarelas E agora acho que a camera está a espalhá-las por toda a cidade